Autores Espíritas Clássicos com Evangelhos Apócrifos Correspondência entre Pôncio Pilatos e Herodes Essa correspondência, que chegou a nós, é constituída de duas cartas trocadas entre ambos, das quais foram encontradas duas versões no século VI, uma em síríaco, outra em grego. Nada se sabe sobre os originais. Segundo esse texto, Pilatos arrependeu-se de seus atos. Dá testemunho da pregação de Cristo, depois da ressurreição, na Galileia. Consegue atirar a culpa da condenação de Cristo em Herodes, que teria pressionado. O centurião citado, Longinus, foi o que abriu o flanco de Cristo com sua lança. Também este converteu-se, segundo o autor. Em resposta, Herodes relata-lhe suas misérias e crê que seus sofrimentos são justificados. Acha até que mereceria o dobro. Cartas de Pilatos a Herodes Pilatos, governador de Jerusalém, saúda o tetrárca Herodes. Não foi nada bom o que fiz ob a tua orientação, naquele dia em que os judeus apresentaram-me Jesus, o chamado Cristo. Pois da mesma maneira que foi crucificado, assim também estou no terceiro dia de entre os mortos, como alguns acabam de anunciar-me dentre eles o centurião. Eu próprio decidi enviar uma expedição até a Galileia e todos testemunham a vê-lo visto em seu próprio corpo conservando o mesmo semblante. Chegou a deixar-se ver por mais de quinhentas pessoas, com a mesma voz e com idênticos ensinamentos. Estes indivíduos têm andado por aí dando testemunho disso e, longe de vacilar, têm pregado a sua ressurreição como um extraordinário fenômeno e anunciado um reino eterno, a ponto de um céu e a terra parecerem alegrar-se com seus santos ensinamentos. E saberás que própria, minha mulher, dando crédito às aparições que teve dele, quando eu estava quase mandando crucificá-lo devido à tua instigação, deixou-me sozinho e foi-se com dez soldados e longinos, o fiel centurião, para contemplar o seu semblante, como se tratasse de um grande espetáculo. E viram-no sentado numa plantação, rodeado de grande turba e ensinando as magnificências do Pai, de forma que estavam todos fora de si e cheios de admiração, pensando se aquele que havia padecido o tormento da crucificação havia ressuscitado de entre os mortos. E, enquanto todos o estavam observando com grande atenção, ele divisou o próprio e longinos e dirigiu-se até eles nos seguintes termos, ainda não acreditais em mim, por ventura não foste tu que fizeste a guarda durante a minha paixão e vigiaste meu sepulcro, e tu, mulher, não é aquela que enviaste ao teu esposo uma carta sobre mim, o testamento de Deus que o Pai dispôs. Então, eu que fui crucificado e sofri muitas coisas, vivificarei através da minha morte, tão vossa conhecida, toda a carne que pereceu. Agora, então, saberás que todo aquele que acreditou em Deus Pai em mim não perecerá, pois eu fiz desaparecer as dores da morte e atravessei o dragão de muitas cabeças. E, por ocasião da minha futura vinda, cada um ressuscitará com o mesmo corpo e alma que tem agora e abençoará o meu Pai, o Pai daquele que foi crucificado na época de Ponsu Pilatos. Ao ouvir dizer tais coisas, tanto minha mulher, prócla, como o centurião que teve a seu encargo a execução de Jesus, bem como os soldados que haviam ido em sua companhia, puseram-se a chorar, cheios de aflição, e vieram até a minha presença contar-me essas coisas. Eu, de minha parte, depois de ouvi-las, relatei-as aos meus grandes comissários e companheiros de milícia, estes, cheios de aflição e ponderando o mal que haviam feito contra Jesus, puseram-se a chorar, e mesmo assim, compartilhando a dor da minha mulher, estou entregue ao jejum e durmo sobre a terra. E nesse instante veio o Senhor e levantou-nos do chão a mim e a minha mulher, então fichei meus olhos nele e vi que seu corpo ainda conservava as equimoses. E ele colocou suas mãos sobre os meus ombros, dizendo, Bem-aventurado chamar-te-ão todas as gerações e povos, porque na tua época morreu e ressuscitou o Filho do Homem e agora subirá aos céus e sentar-se-á acima de tudo. E todas as tribos da terra dar-se-ão conta de que eu sou aquele que julgará os vivos e os mortos no último dia, fim.